Esse é um sentimento tão diferente, que por você o meu coração sente O meu coração você já tem, você me faz tão bem Escrevo umas cartas, compro uns presentes, te mando você, fica tão sorridente Seu sorriso é um diamante que brilha, na minha estante que espeta O meu coração em um instante, esse é um sentimento tão diferente Que por você o meu coração sente Eu sou um sentimento tão diferente, esse é um sentimento tão diferente Eu sou um sentimento tão diferente, esse é um sentimento tão diferente